É o seguinte, há mais ou menos 6 anos atrás eu postava o meu primeiro vídeo aqui no YouTube Pra ser mais exato, dia 29 de dezembro de 2016, mano Desde lá eu venho postando um vídeo pra vocês, mano, praticamente em todos os dias Eu até tinha brincado e feito uma conta que se eu tivesse, né, uma quantidade de vídeo postado todo dia Daria uma média de 3 vídeos por dia, é muito vídeo Mas hoje eu tava refletindo um pouco sobre o vídeo que eu trouxe pra vocês falando sobre o recomeço E eu pensei, cara, será que eu tô muito diferente do que era antes? Então esse vídeo foi o primeiro vídeo do canal Na verdade o segundo, né, mas o primeiro foi uma intro E esse aqui, tipo, de fato foi o primeiro vídeo E olha só, que engraçado, foi uma partida de Skywars no Hypixel Vocês podem ver que eu tinha 1092 kills, 121 solo wins, 139 team kills, porque eu preferia jogar com amigos 110 team wins, mega kills 56 e vitórias 4 Essa daqui não é a conta que eu tinha, era de uma outra pessoa essa conta E essa pessoa pediu a conta de volta, então hoje em dia eu tenho outra conta Eu já percebo que a qualidade de vídeo que é hoje em dia, né, porque não tem nem 60 frames, mas beleza Voltamos pra partida aqui, e esse mapa aqui não é muito legal não Bom, galera, eu tô trazendo Skywars aqui, e sozinho, no meu primeiro vídeo Por quê? Primeiro, o canal é meu Mano, até hoje eu ainda fico, tipo, o canal é meu Mas eu acho que vocês devem me conhecer primeiramente Bom, eu não acho que eu jogue bem, eu não acho que eu jogo mal Eu acho que eu jogo legalzinho Legalzinho Assim, eu não sou ruim, não sou bom Nota legalzinho Já vamos rushar logo pro meio aqui, porque eu sou meio louco Meio não, sou louco E vamos pegar esse maluco aqui que já tá beleza Então eu sou louco, entendi Acho que não tem ninguém aqui no meio Ó, olha meu nick ali, ó João underline, não era underline de João, era João underline Esse era meu nick, tá E engraçado que esses mapas, eles existem até hoje, tá Tá bom? Consegue eu subir Ele tá encantado pro peitoral Caramba! Acho que não vou conseguir João, você tá meio nervoso Condei, condei Nossa, vai morrer Beleza, não, matei Deixa eu tocar uma poção e correr Deixa eu cair dentro dele Nossa, parecia que eu tava falando, tipo, de um jeito que não acordou a minha mãe Mas era pura vergonha, tá, rapaziada? Não tá aparecendo pra vocês por causa da câmera? Não Mas olha o que é engraçado Essa partida, ela foi dia 29 do 12 de 2015 Então no mesmo dia que eu gravei, foi o mesmo dia que eu postei Caramba! Profissional, né, velho? Ó, ali era só tacar na planta ali, ó Acho que ele tá no baú Deixa eu tacar ali em cima Ih, eu acho que ele... Isso, gafanhoto Não, beleza Tá aqui Mato o Blaze O cara fez tudo isso pra morrer ali, velho Já era Ela já foi Beleza, ela já foi Só comendo maçã Cadê o próximo? Ele tá ali Deixa eu tacar o Enderpeel ali Tô aqui, beleza Já tomei essa, parça E o cara tava escondido ali a partida inteira GG Good game Ele morreu Bom, a primeira foi fácil A gente conseguiu Bom, mas era isso que eu queria ver Agora eu quero fazer uma coisa Tá bom Esse aqui é o atual cenário do Hypixel Em 2022 E como a gente quer relembrar da melhor forma possível Eu estou gravando esse vídeo no mesmo dia que eu vou postar E vocês podem perceber que meus abates solo ali São 1109 Eu não sei se resetou Ou... Mas eu... Aparentemente eu tinha mais Mas é que aquela conta Eu jogava muito, muito, muito E nessa daqui eu não joguei tanto Vitória solo 111 Abates em duplas 468 E vitórias 86 Vocês já podem perceber que o nível da gameplay aumentou Mas eu já logo adianto pra vocês Mano O negócio aqui mudou muita coisa E vocês já vão entender isso logo logo O modo que eu jogava era esse modo aqui O Insano Onde tinha algumas coisas E aqui tem os kits pra gente poder selecionar Eu não sei qual é o kit que é melhor Eu vou pegar esse... Esse... Esse daqui, mano Afiação 2 na espada Já pego esse e fico com esse Mas... É... Uma das coisas que é fato É tipo assim, mano Eu quero muito ver Tipo, como que eu tô jogando Se vocês acham que eu melhorei Se eu mudei Até porque, tipo assim, mano Questão de animação Isso daí é uma das coisas mais óbvias Que, tipo assim A gente sempre tem, né Porque... Na minha época Não existiam os negócios desse aqui Mano, olha isso O cara já tá lá, véi Ai, cara Tipo, meu É... A animação é porque, mano Gravar vídeo é uma coisa complicada Quando você grava vídeo Tem muito essa questão da... Vamos ver Ah, já me colgou Mas essa questão de animação É uma coisa muito diferente Porque a gente... Mano, era o meu primeiro vídeo Tipo, eu nem sabia O que falar Como falar E o que fazer Mas outra coisa Que, tipo assim Isso aqui não existia na minha época Os caras jogarem igual Eles jogam hoje em dia, mano Não tem como não, velho Antes, tipo assim Eu não sei se era porque A maioria do pessoal Não tinha um computador Ou o pessoal, sei lá, mano Alguma coisa Tipo, o pessoal não jogava Igual joga hoje em dia, não, mano Tipo, o pessoal Muito viciones, mano Tipo Vocês entenderam ali um pouco Só pelo que eu mostrei Eu tô achando que esse meu kit aqui É meio inútil, né, velho Tipo, beleza Ainda compensou ficar com a de... Ficar de ferro, mas, mano Não vale muita pena, não O compensamento é eu ficar Com aquele outro lá Que é o que eu sempre jogava, né O kit da bigorna Que eu falei Mano, ó Os caras já estão... Mano, olha o tanto de gente Que tem no meio Tipo assim Eu tô vendo que eu tô ficando É velho, cara A garotada hoje em dia Tipo assim, mano Dá um baile na gente Meu Deus do céu, ó Tem uns caras brigando ali Nossa, é com... Meu Deus do céu Já vou combar isso aqui, ó Pelo menos combar A gente ainda sabe combar alguns, né, mano Vamos ver se eu consigo combar Nossa senhora Mano, tá impossível jogar isso daqui, cara Não, mas eu já tive essa experiência Eu sabia... Opa, deixa eu pegar o da bigorna Aí, ó A gente... Agora a gente tá com o brabo Com o verdadeiro Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou... Eu vou jogar igual o... Mano, o problema é Que se eu jogar igual o método Que eu estou pensando em jogar Vai ser ruim pra mim Por quê? Por que vai ser ruim pra mim? Você deve estar se perguntando Por que eu vou ficar dentro da base Aqui dentro da minha ilha E eu não vou conseguir nada Tipo assim, eu vou... Eu vou ficar, tipo, meio que pra trás Tá ligado? Os caras vão pegar os itens melhores, né? Porque, mano, eu já tenho certeza Que os caras já devem estar lá no meio, ó Mano, eles deveriam colocar... Tipo assim, tentar equilibrar A jogabilidade da rapaziada Ó, tem um aqui, ó Tchau Falou, amiguinho Encontrei... Encontrei um cara Nível Joãozinho aqui agora, hein? Não tem ninguém? Não, parece que os caras... Ah, os baúes ficam ali, ó Vou tentar pegar esse maluco Nossa senhora Machucou Eu não tenho peitoral, cara? Que triste isso Só sobrou eu e o parceirão Nossa, aí é triste, hein? Aí é triste, hein, mano? Nossa, ele tava muito mais forte do que eu Tava sem peitoral Ó, mas já tá... Já tá melhor Mas o engraçado Quantas pessoas aqui Já não almoçaram Vendo o Joãozinho jogar Bad Wars Eu tenho certeza que você já fez isso, cara Tenho quase 100% de exatidão no meu coração Então, ó Pelo menos dessa vez a gente conseguiu um peitoral E... Velho Tipo assim, tem muita gente que, pô Entende, né, mano? A gente realmente parou no tempo Nós que somos youtubers Tipo assim, velho A gente influenciou muita gente A começar a jogar Sky Wars Essas coisas Tanto que parece que, tipo assim O pessoal que joga Sky Wars É outro nível Diferente do que joga Bad Wars, mano Tipo, o pessoal do Sky Wars É coisa de maluco, velho Já era, já foi O cara jogando um negócio ali Vamos pegar esse daqui Ele tava organizando o inventário dele, tadinho Sai fora, meu parcinha Ah, mano Eu não consigo, cara! Mas eu acredito que, tipo assim, o Sky Wars aqui, mano, já deve ter feito parte da infância de muita gente É engraçado, porque, tipo, é um salto temporal, né? Porque esse Sky Wars que eu mostrei pra vocês Era, tipo assim, seis anos atrás Tipo, meu O pessoal tava começando a aprender Agora, tipo, mano O pessoal elevou o PVP ao outro nível Tipo, assim, mano O pessoal que começou a jogar PVP agora Tipo, a gente não troca, mano A gente não troca Porque, tipo assim, o pessoal É God Breed, é não sei o que Tipo, o pessoal fez tudo rápido Sai clicando, colocando bloco no chão Dá, tipo, uma orbital carpado 30 pra direita, 50 pra esquerda É um negócio muito louco, velho Tipo, a gente ainda não tem Não tem esses reflexos Eu vou aí atrás aqui, ó Nossa, olha isso Tipo Mano, o cara já me vira, já me comba Obviamente, né Que a gente, às vezes, tem um pouquinho de desvantagem Porque como é um servidor americano Quem não tem, tipo assim Eu posso estar com o ping máximo ali pra vocês Mas eu posso garantir pra vocês que eu tô lagado Porque o servidor fica em outro país Mas essa diferença no PVP, mano Faz bastante Tipo, se eu fosse bom, né Talvez eu trocava de igual pra igual Mas eu não sou Então eu tenho que apelar de alguma forma Mas, meu Muito feliz mesmo De, tipo assim De relembrar os velhos tempos Tipo, é uma coisa muito nostálgica Que já pega, assim Encosta no nosso coração E deixa ele quentinho Bom Eu preciso ver Eu queria muito ganhar uma partida Ah, não peguei nenhuma flecha Pera, deixa eu ver se eu acerto o ovo no cara Uh, acertei Ah, moleque Eu me tornei o que eu mais odiava Nossa, o cara, tipo Teve toda a estratégia aqui, ó De fazer o negócio Não, mas ele morreu ali de um jeito Essa briga não é minha não, mano Tô de boa Vou deixar os caras brigar ali Ó, ó Eles vão brigar, vão brigar É a minha hora Vou focar no que tá mais forte Ih, moleque Não Era só eu e ele Ah, mano Oi, eu peguei dois abates Os que derrotou os dois Ah, eu derrotei os dois Caramba Tô me sentindo confiante, mano Já voltei a ser um profissional Pera, eu vou fazer o seguinte Vou fazer uma estratégia diferenciada Não, vou pegar esse Vamos lá Ah, eu não peguei o bloco, velho Se eu tivesse pegado o bloco Eu ia pra cima daquele cara ali, ó Vamos lá Ah, só porque Só porque eu decidi Ruxar no cara O cara não tava aqui, mano Ah, fiquei triste, pô Ah, ele foi pro meio Oi Nossa, o cara tá ficando forte lá, hein, mano Ih, tava Já era Mano, soprou tudo pra mim É meu momento Nossa, como é que o cara já tá Vai, vai Não Eu não acredito, velho Foi por pouco Ah, não Ah, não Definitivamente Skywise não é mais pra mim Mas, mano Foi divertido Acho que relembrar como que eram as coisas Você acha que talvez Se eu ficar o dia inteiro jogando O dia inteiro treinando Talvez eu ganhe uma Uma eu acho que eu consigo Mas outra Eu acho que não Eu acho que não